Olá, pessoal! Um Feliz Natal! Isso mesmo! Tô aqui, professor Juscelino Pena, mais uma vez, falando que a vida é dura, pra que é mole! Isso mesmo! Então vamos agradecer a Deus por tudo que aconteceu nesse ano de 2016. Foi um ano muito duro, mas daqui a pouco o Papai Noel vai passar aqui! Papai Noel vai passar aqui e vai trazer um presente pra Feira de Santana e Salvador, é! Mas eu queria agradecer por todos os aprovados, o resultado definitivo dos aprovados da PMC Ará. Que puderam passar o Natal com a cabeça tranquila, já sabendo que tá na briga mesmo. Só faltam as próximas etapas, tá com um pé já dentro da gloriosa PM do Ceará. Agradecer a Deus também por ter iluminado a cabeça do governador da Bahia pra lançar logo esse concurso da PM. Ainda não foi pro diário oficial a autorização de licitação, né? Como a gente fala. Ainda não foi, mas tá indo no início do ano, já tá tudo programado, não vai ter nada que impeça. Então vamos correr atrás. Queria agradecer pela confiança depositada no meu trabalho ao pessoal do Ceará, ao pessoal de São Paulo, ao pessoal da Bahia. Lógico que o pessoal do Ceará me agradeceu muito e confiou muito mais no meu trabalho. Na Bahia já é mais difícil, porque como eu sou dono de curso na Bahia, o pessoal coloca essas aulas aí porque quer promover o curso dele. Ele só pensa nele. Então tem pessoas que jogam pra esse tipo de coisa, mas o trabalho é pra ajudar a Bahia toda e todas as pessoas. O meu curso só é em Salvador e Ferreira de Santana, mas o resto da Bahia nós estaremos aqui ajudando todo mundo. E mais os nossos também. Agradecer pelos 418 matriculados dessa última semana lá no curso, que salvou o emprego de Rosivaldo, de Seu Arlindo, de Seu Edivaldo, de um atendente. Nós íamos permanecer somente com uma sede, então iríamos fechar uma sede. A gente deu férias aos funcionários mais antigos, Seu Wilson, Carol, Dona Norma, pra depois que retornasse das férias, só eles ficariam. E os mais novos já não iriam mais continuar. Mas graças a Deus, iluminou o concurso aí e estamos na luta. Papai Noel tá chegando aí, como eu falei a vocês. Gente, só temos de agradecer. O ano de 2016 não acabou. Então o Papai Noel vai deixar um presente massa. Vai ter revisão. Revisão gratuita. 27, 28, 29. Revisão não, né? Aulões gratuitos. Onde os professores vão estar corrigindo provas anteriores, mostrando a qualidade do seu trabalho. O ano de 2016 não, né? Aulões gratuita. Paulo Serra. Paulo Serra. Ulisses Macedo. Ho, 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 ho. Salvador, Salvador. Carabar, Carabar, Salvador. Josué Ferreira. Acha. Bula, lula, lula. Pajar Estrela. U, ho, 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 ho. Ulisses Macedo. Aparar Máximo. Cláudio Pokémon. Ho, 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 ho. José Bueno. Levemos convites. E o reumontiere. O reumontiere. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Boa, Salvador. Feira de Santana. Ho, 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 ho. Feira de Santana. Dia 27 do 12. José Bueno com organização racial e de gênero. Igualdade racial e de gênero. E Marcão com matemática. 28 de dezembro em Feira de Santana. Josué Ferreira com redação. O melhor. O top da redação da Bahia. E Luciana Medeiros. A dama de ferro. A única mulher da nossa equipe. Com direito administrativo. E ela. É a mulher do direito penal militar. É quem manda. Já foi professora da academia. De oficiais. Tudo. Vocês vão conhecer. É maravilha. Muita gente já conhece. O trabalho dela vem, ó. Dia 29 de dezembro. Quinta-feira. Paulo Serrão de História. E Ulisses Macedo de Gramática. Esse é um homem também, viu. Paulo Serrão. Um grande reforço para nossa equipe. E Ulisses. Exclusividade da opção. Vai tomar conta de todas as turmas. Gramática. Vai mandar. Ele que manda. 25 questões na prova de soldado. 15 questões na prova de oficial. Então, ó. Ligado. Que o homem é esse. O outro homem. Josué Ferreira de redação. Fique ligado. No plano de estudo. Vocês vão entender por quê. Aí tem o quê? Em Salvador também vai rolar. É. Só que em feira. É 19h às 22h. Somente à noite. Em Salvador vai rolar pela manhã. De 8h às 11h20. Vocês vão ver os cartazes aí. quando o papai vai passar. E pela noite das 19h às 22h. Por noite vai ter três professores. Que vai ter várias salas funcionando. Três salas funcionando. Josué Ferreira de redação. No dia 27. Lula. E Major Estrela. Imagine. Ó. Uma hora de cada. Josué Ferreira de redação. Lula. Atualidades. Major Estrela. Com direito constitucional. Na quarta-feira. 28h do 12. Ulisses Marcelo. Com gramática. Rafael Máximo. Com matemática. E raciocínio lógico. E Pokémon. É. O velho Cláudio Pokémon. Com história. No dia 29 do 12. José Bueno. Com igualdade racial e de gênero. Levi Moscovitz. Com direito penal. E Revardieri. Com direito administrativo. O bicho vai pegar, gente. Estão todo mundo acompanhando. Gente. O vídeo do plano de estudo já tá pronto. Eu gravei dia 23. Vocês vão ver quando for pro ar. Mas eu segurei que 24, 25. Todo mundo na manguaça. Todo mundo fertejando. É Natal. Relaxar. Mas o ano não acabou. Vamos estudar 27, 28, 29. Pra pegar energia. Pra entrar 2017 arrasando. Daqui a pouco o Papai Noel pode sair. Gente. Mais uma vez. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que Deus dê bastante saúde a vocês. A seus familiares. Dê bastante paz de espírito. Pra você ter paz. Pra poder estudar. E correr atrás de seus objetivos. Isso é muito importante. O concurso e o dinheiro. Nós vamos correr atrás. Nós vamos correr atrás. Isso a gente vai falar depois no vídeo. Chegando 2017. Então. Mais uma vez. Muito obrigado. Insista. Persista. E não desista. Por quê? A vida é dura. Pra quem é mole. Valeu galera. Caveira.